E por falar em sorteio, chegou a hora, Dona Mari Verdano. Chegou a hora, Israel. Vamos já acionar os nossos computadores aqui, mas antes, tô aproveitando que eu tenho tempo ainda, quero dizer o seguinte, muita gente fica duvidando, ah, não vou participar, ah, não vou ganhar. E aí, deixa de... perde a oportunidade. Ontem eu estava fazendo uma reportagem na rua, veio um amigão aí, nosso, Tres Lagoense, não quis falar o nome, ou, quero ganhar o Pix, mas já cadastrou? Falou, ainda não. Aí fica difícil. Aí é difícil, né? Aí fica difícil. Não consegue ajudar. Meu amigo, mande a sua mensagem para 992-34-4539 e a gente vai te responder aí com o link da promoção Pix Verde Amarelo, é fácil. Aí sim você pode cadastrar e ganhar 500 reais. Vamos então, que eu tô ansiosa. Bora. Meu Deus. O computador já está processando quem será o sortudo ou a sortuda desta sexta-feira e vai levar 500 reais. E atenção. Aí, ó, Enilce Santos do Bairro Lapa. E ela ganhou com o Albert Silva no Alô Cultura. Alô, Albert, meu amigo locutor aí do Alô Cultura. Tá com sorte, hein? Enilce. Beijo, Enilce, ó. Enilce. Pois é. Beijo pra você. Parabéns. Terça-feira ela vai estar aqui. Vamos conhecer a Enilce. 500 reais. Obrigada. Obrigada por participar. 500 reais. 500 reais. Agora, se você não quer mandar a mensagem, mas você quer ajudar o comércio, a economia, você também pode comprar. Com certeza. Nas lojas participantes, preencher, escanear com o QR Code lá, aí sim você também pode ganhar 500 reais.